Oi, mais um tutorial de maquiagem Eu decidi fazer uma maquiagem bem simples, bem assim pro dia Na verdade eu já havia mostrado essa maquiagem aqui no Youtube Só que não em tutorial, eu apareci usando essa maquiagem E todo mundo gostou, me pediu como eu fiz, enfim Eu resolvi fazer pra vocês A maioria dos produtos que eu usei estão à venda lá na Glamour Store Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações do Youtube É só abrir essa caixinha aqui embaixo E é isso, eu espero que vocês gostem e continuem assistindo esse vídeo Bom, eu não vou usar primer, tá? Mas eu já fiz a minha pele Eu vou começar usando a sombra Cinnabar da Mary Kay É uma sombra marrom opaca que é bem legal pra esfumar o côncavo, enfim Eu vou usar essa sombra e eu vou aplicar ela aqui nesse meu cantinho aqui do olho Com o pincel E30 da Sigma Então, vamos lá Vou pegar um pouquinho dessa sombra Ela é bem pigmentada, então assim, não precisa se preocupar de usar primer Com essa sombra E as outras sombras que eu vou usar também não necessitam de primer Então, ó, tá vendo? Eu nem apliquei primer e ela já ficou super intensa aqui no meu canto externo, ó Tá super escuro já Então eu nem vou aplicar mais no pincel Vou pegar um pincel gordinho Esse aqui é daquele kit da Pink Gloss Aquele branco e rosa De 20 peças Ó E aí eu vou esfumar aqui O legal de não aplicar o primer é que Facilita muito na hora de esfumar, ó Então Como essa sombra, ela é bem pigmentada Não tem essa necessidade de usar primer Claro que o primer, ele faz a sombra durar mais Não sumir ao longo do dia Então se você tiver a pálpebra oleosa É legal usar Mas se você não tiver a pálpebra oleosa E na sua cidade tiver mais frio Igual tá aqui em São Paulo Pode ser uma primer mesmo Que não vai prejudicar a sua maquiagem Minha pálpebra não é oleosa Então facilita, ó Bom, aí Feito isso O meu esfumado vai ser esse aqui Eu não vou subir muito com essa sombra, tá Eu vou deixar ela Mais Contida Porque é só pra dar uma definição Aqui no côncavo mesmo Se você tiver a pálpebra pequenininha É só subir um pouco mais a sombra, tá Mas se você não quiser, não precisa Eu vou usar a sombra Color Tattoo Da Maybelline Essa cor aqui É a Bad to Bronze Tá Bad to Bronze Da Color Tattoo da Maybelline Eu recebi essa daqui lá da Glamour Store As minhas duas primeiras eu comprei lá E aí depois eu ganhei mais essa daqui E ela, tá vendo? Ela não é um dourado Ela é, sei lá, um marrom com brilho Eu gosto de aplicar com o dedo mesmo Acho que fica uma aplicação bem legal Então assim Tô muito viciada nessas sombras em creme Que duram horrores Tô super viciada Tô usando muito Porque é super rápido Você aplica Seca e pronto Normalmente eu uso essa daqui Até sozinha Só ela e um rímel Porque ela é bem legal mesmo E dura o dia inteiro Então vale a pena Aí pra iluminar o canto interno Eu vou usar a Infallible Na cor Iced Latte Acho que é isso que fala Da L'Oreal Também recebi lá da Glamour Store Tá vendo como ela é bonita? Nossa, essa sombra aqui Ela fica muito legal Ainda não fiz resenha Dessas sombras aqui, tá? Eu tô fazendo esse tutorial Porque eu filmei Usando essa maquiagem E aí pediram pra eu fazer Então eu tô fazendo Olha só a cor dela E ela fica muito legal Tanto pra iluminar Como sozinha na pálpebra É muito legal Meu pincel caiu Então olha só Eu vou pegar com um pincel Pequenininho Tá? Vou fazer assim Ela é tipo um mousse Olha que legal Tá vendo? Não sei Ela é meio que mistura de creme E mousse É muito legal essa sombra E aí eu vou aplicar ela aqui No meu cantinho interno Bem pouquinho Só pra dar uma iluminadinha Ó Tá? Se você quiser descer essa sombra E delinear nos cílios inferiores Também fica muito legal Principalmente se você tiver Os olhos pequenininhos Mas eu só vou aplicar aqui E vou delinear Com o delineador Da Boticário Cadê? Aqui O Tokyo Black Eu tô amando esse aqui Só tenho usado ele Ó O meu já tá até com Não sei se dá pra ver Mas Ele tá Muito acabado Eu uso sempre ele E eu vou pegar um pincel Chanfrado Esse aqui é da Pink Gloss Ele tá sujinho Porque eu acabei de usar E eu faço meleca Com os meus pincéis Não tem jeito E o delineado Ele pode ser Tanto esse aqui Mais puxadinho Tá vendo? Ou mais contido Então assim Você meio que decide Na hora O que você quer fazer Eu adoro Esse mais puxadinho Aqui Tá? Acho que fica muito bonito Mas se você não quiser fazer Não precisa Faz ele mais contido Que também fica muito bonito Então ó Vou delinear aqui Eu borrei um tiquinho ali Então Deixa eu corrigir Então Eu vou pegando aos poucos O produto E vou delineando Não tem jeito Tá gente O delineado é treino Tem que treinar E aí ó Quando eu termino Eu vou puxando aqui Ó Com o olho aberto Mesmo O gatinho Tá vendo? Aí ele fica Certinho Eu não vou passar Lápis preto Na linha d'água Porque eu quero também Testar essa maquiagem Com batom vinho Então acho que vai ficar Muito carregado Se eu usar um batom Vinho Com o olho muito Sei lá Muito escuro Então eu vou deixar assim Mas se você quiser Aplicar um lápis bege Ou um lápis preto Na linha d'água Também fica muito legal Eu vou finalizar Com as máscaras Colossal E o One by One Da Maybelline Essa dupla aqui Fica muito legal Então eu vou passar rapidinho E já volto A nossa maquiagem completa Pra vocês Voltei com a maquiagem Pronta O blush que eu tô usando É o Irvana Da Benefit É um blush maravilhoso É um blush maravilhoso E ele Olha que lindo Ele é todo colorido Ele é maravilhoso Aí você passa o pincel Misturando E aplica Ele fica muito, muito bonito E eu adoro Ele é super cheiroso Ainda não fiz uma resenha dele Eu espero fazer Antes de subir esse vídeo E o batom Que eu tô usando É o Rui Da MAC Aquele batom clarinho Bonitinho Acho que é bem legal Também com essa maquiagem E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever Aqui em cima no meu canal Dá um joinha no vídeo Um beijão Até a próxima